Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Isso aí, o Caio. O vídeo de agora é um filosofia viva, ou segmento filosofia comportamental. Vídeo 9, se eu não me engano. E eu vou falar hoje sobre pensamento da linguagem. Dentro do segmento filosofia comportamental, focado na filosofia cultural, filosofia da linguagem. Ou filosofia na linguagem, ou linguagem, pensamento de linguagem. Nossa, está bagunçado. Tá. Filosofia da linguagem ou pensamento... Linguagem. Pensamento em linguagem. Tanto faz. Enfim, bora lá. O que eu quero dizer com isso? É um segmento específico da filosofia do pensamento cultural. Nossa, estou me embananando. Mas enfim. Linguagem. Uma coisa importante de linguagem. Vamos segmentar em dois momentos. Linguagem humana. Da espécie humana. Linguagem não humana. Toda linguagem, ela é comunicativa. Mas ela não é... Qual é a palavra? Apreensiva. Ela não apreende as coisas. Ela não determina as coisas. Ela só comunica-se com as coisas. É como se fosse... O próprio interação entre as coisas. Por exemplo, o Sol, quando ele brilha... O Sol brilha. Ele propaga fótons. Ele está se comunicando com o planeta mais próximo e esquentando esse planeta junto às... As ondas eletrônicas, eletromagnéticas, calorosas. Que transferem energia em forma de calor para aquele planeta. E eles estão dialogando um com o outro. É uma espécie de linguagem. É uma linguagem... Natural. De transferência de energia. De transferência de movimento. De transferência... Que não é bem uma transferência. Porque, na verdade, não tem uma fronteira real entre as duas coisas. É uma espécie de grande fluxo embaralhado. Um grande caos de eventos. Mas, para conceituar bonitinho, digamos que tem um Sol. Digamos que tem luz. Digamos que tem energia sendo transferida. Digamos que tem um planeta que está recebendo isso. Ou uma rocha. Ou um elemento químico que está recebendo isso. E está ganhando energia. Então, linguagem nada mais é do que o fluxo da energia. Tudo aquilo que tem fluxo é linguagem. Agora, se é um idioma, é outro esquema. A gente pode segmentar assim para ficar mais fácil, né? Linguagem é uma coisa universal. Que todas as coisas têm. Porque todas elas se comunicam. Todas elas estão interagindo. Ao mesmo tempo que não existe uma fronteira real. Porque a energia é coletiva e não individual. Então, a linguagem é coletiva e não individual. Ou seja, não tem fronteira na comunicação. Só existe a comunicação, que é uma transferência de... Quando ela se torna muito, mas muito, digamos, complexa. Ela cria uma fronteira. Uma linguagem complexa é uma linguagem com uma frequência específica. Uma frequência específica é uma linguagem... Comunicativa, como eu falei. Que não é determinante. Que não consegue ser apreensiva. Mas sim, ela consegue comunicar formativamente. Ela forma a forma. A linguagem molda-se em forma. Posso dizer assim. Quando a gente vai para o campo de idioma. A comunicação não é mais só a transferência de energia. Ela é a transferência de informação. Ou seja, ela não é só comunicativa. Mas ela é informativa. Mesmo que ainda não seja apreensitiva. Ela não apreende as coisas. Ela não apreende. Ela não materializa. Ela comunica. Ela dialoga. E ela, como eu disse, se torna informativa. Ela informa. Isso é linguagem entre seres vivos. Todo ser vivo tem uma linguagem informativa. Que é uma linguagem de comando. É uma linguagem de hábito. É uma linguagem que não é tão aleatória. E ela, de fato, é uma forma mais estruturada e mais diretiva. Voltando aquela na parte do instinto. A linguagem instintiva. Do consumo, do desejo. É uma linguagem mais consciente. Que também é uma espécie de pensamento em linguagem. Pensamento informativo. E nisso ele é discriminativo. Ou seja, ele cria segmentos. Discriminações. Não no sentido de discriminar. De exclusão. Mas no sentido de hábitos mesmo. Ele cria tendências a manter a frequência. A manter a energia. A manter essa espécie de ondulação. Mais específica. Pontual. Que é informativa. É comunicativa. É formativa. E ela é interativa. Ela vai propagando-se. Ela é diretiva e informativa. Ela se propaga com a obtenção do seu desejo. Que é consciente. Quando vai ficando mais complexo a linguagem. O pensamento na linguagem. O pensamento em linguagem. Na filosofia viva. Ou no caso. Na propagação da linguagem. Em seres orgânicos. Porque seres inorgânicos. Eu não vou nem falar muito bem. Mas em seres orgânicos. Vai ficando mais e mais complexo. E ela começa a ganhar formas mais fronteiriças. De... Que a gente chamaria de idioma. O idioma dos animais. O idioma dos... Animais pluricelulares. Não vamos pegar os unicelulares. Que não vai ficar bagunçado. Mas pega os pluricelulares. Eles conversam uns com os outros. Eles tem um idioma. Específico da espécie. Uma árvore conversa com a outra. Na sua própria linguagem. Não é uma linguagem simbólica ainda. É uma linguagem... Digamos. Primária. Primordial. É uma linguagem. Onde a comunicação. Ela é... Fluída. Diretiva. Como eu estava dizendo. Interativa. E informativa. E nisso é um pensamento de... De consciência mesmo. Tem uma consciência dentro da conversa. E tem um diálogo. E um diálogo entre individualidades. Ou entre segmentações individuais. Que não necessariamente são individuais. Mas são segmentados por uma tênue barreira. Que a gente chama de... Alteridade. Ou de identidade. E nisso, numa linguagem das plantas. Numa linguagem dos animais. Digamos. Os peixes. Dos répteis. Numa linguagem entre... Os insetos. Eles se comunicam. Literalmente se comunicam. Tem... Mesmo que sejam pouquíssimas palavras. Pouquíssimo... É... Amplitude. No sentido de complexidade da sua informação. Do como eles informam uns aos outros. Mesmo que seja uma linguagem química. Não é só linguagem vocal. Não quer dizer... A linguagem não tem a ver só com a propagação. Dessas ondulações. Que a gente entende como voz. Como som. Tem a linguagem química. Tem a linguagem da expressão do rosto. Tem a linguagem corporal. Tem a linguagem... É... Pode dizer... É química também, né? Que transfere árvores. Comunicam quimicamente. Que são... É... A linguagem eletrônica. É... De trans... Transpassar. É... Transpor. É... Estímulos elétricos. Estímulos... É... Energéticos. De um indivíduo para o outro. Isso é um diálogo. Isso é informativo. Isso é diretivo. Quando ela vira um idioma... E aí é a pegada. A linguagem humana, ela também tem essa linguagem corporal, a linguagem expressiva, a linguagem verbal, né? De áudio, enfim, sonora, no caso. Tem a linguagem visual, que é a linguagem de apreensão da luz. Que também é informativa, é discriminativa, é diretiva. Tem a linguagem... Todos os sentidos sensoriais são sentidos de linguagem. Porque na prática eles fazem uma captação e uma interpretação, uma depuração das coisas para conseguir coadunar as ações ao elemento externo. Ou seja, você dialoga com o meio e através do diálogo com o meio ambiente, com o ar, com a terra, com a gravidade, com as forças, quaisquer que sejam, Então, você literalmente está num idioma natural, digamos, um idioma de adaptação, de sobrevivência. Você se comunica com o seu alimento. Você se comunica com o seu veneno. Você se comunica com os outros seres vivos, os seus predadores, aqueles que você preda. Você se comunica com o ar, quando você respira. Então, é uma linguagem. Mas é uma linguagem mais de... Comunicativa, né? Como eu falei, não de determinação. Não de apreensão. Mas é de interação mais... Aí, em paralelo ao inorgânico, né? De transferência de energia. Quando a linguagem é idiomática entre semelhantes... Agora eu vou entrar no antropocentrismo. Agora sim. Ela cria uma variação muito grande. Uma pluralidade, uma grande dinâmica de formas. Temos a linguagem matemática, a linguagem musical, a linguagem... Linguagem mesmo, que é a nossa linguagem de fala. A linguagem simbólica, que também é matemática. Então, qualquer tipo de linguagem simbólica é matemática quanto... É tanto matemática quanto linguagem-linguagem. Aliás, matemática é universal, né? Então, a linguagem se propaga simbolicamente. Em variações sonoras, variações da ondulação, das frequências que desembolcam em idiomas diversos, em infinitos idiomas, em infinitas línguas. Que é a linguagem aplicada na nossa comunicação verbal. Tem todas as línguas que a gente fala no mundo. Sei lá quantas línguas ameríndias, milhares, centenas de línguas ameríndias, centenas de línguas indianas, tem um monte de variação, tem centenas de línguas em tudo quanto é povo. Porque a gente está usando um mecanismo, que é a expressividade vocal, dando infinitas variações na vocalidade, infinitas... Eu não sei. Infinitas particularidades, especificidades que detonam, detonam, denotam infinitas expressividades de linguagem, de idioma. Criando palavras, criando conceitos, criando apontamentos, criando comunicação efetiva no idioma. E é um idioma solidificado. Então, é um pensamento linguístico. É um pensamento linguístico. Que você pensa de maneira linguística. Tudo isso transferindo energia. Tudo isso transferindo ondulação. Tudo isso também arraigado ao próprio processo natural de transferência de... Energia. Realmente é difícil lidar com as palavras quando se faz isso organicamente. Mas, enfim. Voltando. A linguagem mais bela, eu acho, é a matemática. Sim, se fosse para conceituar qualitativamente de uma maneira bem idiota, eu, pelo menos, eu não sou doçô de humanas, mas eu acho a matemática lindíssima. A linguagem, ela não é... Ela não aprende a realidade. Ela é comunicativa. Ela é informativa. Mas ela nunca aprende de verdade. Toda linguagem é artificial. É um ponto central. Não importa se ela é humana ou inumana, se ela é orgânica ou inorgânica. Ela é toda linguagem artificial. Ela é artificial no sentido de que ela não é plena. Ela não descreve a realidade. Ela não apreende a realidade. Ela não consegue conceituar a realidade ou fechar a realidade em si mesma. Ela simplesmente é interativa, comunicativa, informativa. Depende do idioma. A gente está falando aqui em sistemas específicos de idiomas e de linguagem fechada. Pensamento linguístico fechado. Aí sim é idiomático. E aí sim ele é, como eu falei, arbitrário. É artificial. Porque toda linguagem é artificial. Toda linguagem é mutável. Incluindo a matemática, incluindo a música. Ela é abstrata. Toda linguagem é abstrata. Toda linguagem vira simbólica no sentido cultural. Falando quando a gente começa a criar simbologias para representar o paralelo do som. O paralelo da frequência. Por exemplo, se eu falar A aqui, eu estou me referindo ao símbolo A e estou expressando o A vocálico. Se eu falar B, eu estou me referindo ao símbolo B e estou expressando o símbolo vocálico B através da minha voz. Se eu falar 1, eu estou me referindo a um índice numérico simbólico que representa uma unidade representada pelo símbolo 1 que denota um conjunto fechado de... Sei lá. Você pega um objeto qualquer. Eu estou com um pedaço de plástico na mão. Que é um pedaço de plástico. É um pedaço de plástico. É isso. Enfim... Então tem tudo essa pegada. Num idioma, você vai ter tanto a parte alfabética que é a parte onde você se expressa de maneira linguística quanto a parte alfabética numérica quanto a parte alfabética... Eu não sei. E aí vai do campo da linguística. Cara, é tudo linguagem. Tudo tem uma variação. Algumas coisas viram objetos diretos. Objetos indiretos. Vira verbo. Vira pronome. Vira nome. E tem toda a parte onde a ciência linguística, que é a cultura da linguagem, faz uma segmentação, digamos, funcional do campo do conhecimento da gramática, do campo da sintaxe e todas as outras coisas que envolvem a área da formação em letras, que eu não sou formado, então eu não sei dizer. Mas vocês entenderam, né? Todas as separações da língua, né? Cada palavra ganha uma carga de significado. Tipo, nome, pronome, adjetivo, adverbio e whatever. E vai embora. E depende da língua, tem várias modalidades diversas, né? Porque a gramática varia de língua pra língua. Na matemática tem a mesma coisa. A unidade abstrata 1 tem o símbolo da soma, tem o símbolo da subtração, tem o símbolo da divisão, tem o símbolo da multiplicação, tem a fatoração, tem um monte de conceito também no sul da área da matemática. Eu não sei. Mas é linguagem. É o alfabeto da matemática. Na música tem a mesma coisa. O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Que são as notações clássicas que a gente já tem aqui, mas no Oriente tinha outras notações. Tem as variações de harmonia e eu não tenho a mínima ideia porque eu também não sou músico. Mas é essa pegada, entendeu? Cada linguagem específica que é um idioma específico que pode ser falado por várias pessoas. A matemática é universal. Ela é falada por todos. A música também é universal. Você pode ensinar a música como uma linguagem universal. O inglês é quase obrigatoriamente universal pelo menos no sentido de linguagem de programação nos computadores. Agora, lógico, tem infinitas línguas em cada país, infinitas culturas. Eu não sei se tem infinitas de fato. Estou falando por falar, tá? Mas tem uma diversidade muito grande de variações linguísticas, de linguagens idiomáticas e de informações conceituais que se propagam no nosso pensamento linguístico, no nosso pensamento cultural linguístico, do segmento da filosofia comportamental junto à linguagem. Isso no sentido orgânico, isso no sentido de espécie. Mas todo ser vivo se comunica. A gente se comunica, por exemplo, mesmo que não fale a mesma língua com os mesmos símbolos, com a vocalidade, a gente pode se comunicar com o cachorro. O cachorro entende o que a gente fala e a gente entende o cachorro. Depende de como ele está doente, se ele está deprimido, se ele está feliz. A gente entende a linguagem do cachorro. A gente literalmente está falando com o cachorro. De fato, ele está falando, está tendo um diálogo com o cachorro quando a gente conversa com ele. Ou com outros bichos. Quanto mais avantajado o seu sistema linguístico, que é o sistema específico do sistema nervoso central, direcionado para a linguagem, mais comunicação fluida tem. Mas a gente também conversa com a árvore. Tocar nas coisas é conversar com as coisas. Basicamente, não é do campo linguístico de idioma. E não é do campo linguístico de... Enfim. Informativo, necessariamente. Mas é comunicativo. Você está se comunicando com o meio. Como eu falei, você se comunica quando você se alimenta. Você se comunica quando você respira. Você se comunica quando você toca as coisas. Tudo aquilo que é sensorial. Eu devia ter falado do pensamento sensorial. Mas enfim, eu falo do pensamento sensorial depois. Mas tudo aquilo que é sensorial é comunicativo e é linguagem. Então o pensamento da linguagem é onipresente. Não sei se é onipotente, mas onipresente ele é. Bom, sei lá, se tudo na palavra adequadamente. Mas enfim, essa é a pegada e essa aqui é o Filosofia Viva do campo da linguagem, segmento da filosofia cultural. Do pensamento cultural. Nossa, me banano o tempo inteiro. Eu não sei se eu devo falar muito mais sobre isso, porque eu já abrangi... acho que tudo que eu deveria abranger sobre o pensamento da linguagem, o pensamento em linguagem, pensamento... Ai, eu esqueço sempre a palavra. Pensamento linguístico. Pensamento linguístico. E é isso, pessoas. Bom, acho que vocês entenderam. bem, essa é a ideia. E acho que eu vou acabar por aqui, que coisa retoma-se um outro vídeo por anexo, por paralelo, por apêndice. Mas é, obrigado por me ouvirem mesmo, eu vou me alongar mais não. Aqui acabou o vídeo. Falou, pessoal, até mais.